Bom dia, galera! Sabe o que é mais um podcast? Mas assim, e tem uma outra virada nossa, né? Do ano passado pra cá. A pandemia pra gente foi uma grande escola, assim. Nós ajustamos muita coisa. Boa ou ruim? Boa. Primeiro, conter custos, né? Começamos a olhar pra isso de uma maneira que a gente nunca tinha olhado. Acho que muitos empresários, né? Pra gente foi essencial. E foi assim, foi uma escola... Nós pegamos, enxugamos, organizamos tudo. E começamos a fazer... Realmente enxergar esse franqueado. Falou, nós temos que cuidar desse cara na ponta. Cuidar de quem tá. Você falou que suspendeu os royalties por seis meses. Seis meses suspendemos os royalties, seguramos. Nós batemos assim de frente com grandes redes de shopping que controlavam. Eu também, quando iniciou a pandemia, eu coloquei, tipo, dinheiro meu pros caras. Falei, mano, eu vou liberar crédito meu a juros de... Correção, né? Em juros de 1%, só pra quem quiser pegar e usar o recurso meu pra operar durante a pandemia. Depois do lockdown, a gente ainda liberou parcelamento em até 10 vezes pra produto. Uau. Capital de giro mesmo. Na veia, né? Capital de giro mesmo. Sem juros, parcelamento em 10 vezes. Foi muito bacana pra eles se estocarem novamente, né? Se prepararem. Exato. E assim, teve uma parte assim, até quando eu conheci você até inicialmente pela internet e depois participamos do evento, eu falo assim, foi Deus também. É, participou do Clube Black, né? Não, também não. Hoje a gente entende que principal. O principal. Foi 100% Deus. 100%. Isso aí, exatamente. Eu falo... Mas antes a gente achava também, né? Não entendia, né? Os dois fazem parte do... Não posso dizer a palavra. Eles fazem parte do Clube Black. Eles fazem parte do Clube Black. O Clube Black, inclusive, tá acabando, né? Tipo, eu tenho só mais uma edição e aí depois volta a ser o que era antes, que é Clube Arcade, né? Que é a mesma coisa. Espero que a gente seja convidado também pra continuar, né? Espero que a gente tenha sido bons integrantes, né? A gente falava que não, que o Eduardo não deixa ninguém participar do podcast. Eu chego lá. Não, mas foi assim, isso aí realmente. E nós trouxemos isso pra dentro da empresa. Trouxemos isso pros franqueados. Isso aqui. A partir de espiritualidade. Exatamente. Nós falamos assim, gente... Esse propósito, né? Exato. É. Tem que ter esse... É fundamental. E eu digo isso assim, até meus familiares, todo mundo que tá ao redor sabe, muito bem disso. As pessoas perguntam. Pô, mas como assim? De um ano pra cá, o que aconteceu que vocês fizeram? Eu falei... Não foi a gente, não. Não foi a gente, não. Foi o papai do céu lá que colocou a gente realmente nesse caminho, direcionou e ajustou. E isso assim, até publicamente, que agradeço imensamente a você, realmente foi alguém que, pelo menos da minha parte, o Hilton, assim, ele já tinha, mas da minha parte foi algo, realmente o que me transformou quando até um, eu te falei, né? Um colaborador meu que te apresentou, né? Através ali da internet. E depois, por coincidências da vida, eu tava ali no black. Nem eu entendi como que foi aquilo, eu sei que você... Eu fui pra comer o churrasco. O Eduardo falou, ó, vamos num evento. Eu falei, pô... Eu sei que não é segunda-feira, meu telefone tocou. E aí, convidando, eu falei, mas como que é esse evento? O que que é? O cara falou, cara, vem, sexta-feira vai ter um churrasco, uma recepção, sábado e domingo. Eu falei, putz, eu tenho que convencer o Hilton, ele lá comer. E aí, nós fomos... Mais gordo, vai ter churrasco, tá? Eu convenci. É, exatamente. A gente vai churrasco. É, eu vou comer churrasco. Ele falou, ó, vai ser só sexta-feira o churrasco, sábado de manhã a gente vem embora. Eu falei, tô dentro, vamos saber o que que era o evento. E aí, depois, quando eu cheguei no evento, eu descobri que era até domingo. Aham. E aí, graças a Deus, foi a última vez que o Eduardo usou esse tipo de subterfúgio pra me levar pros lugares. Ainda era o pezinho dele no passado, né? Antes da virada de chave, né? Antes de se converter. Antes da conversão. Não, ele ainda usou essa artimanha. Mas aí tem um motivo especial. É, mas realmente... Cheguei lá e falei, poxa, são dois dias aí, Edu. Ele falou, só. Eu falei, cara, eu trouxe roupa pra lá, cara. Como é que eu vou ficar aqui? Mas foi fantástico, foi fantástico. Foi algo realmente que... É, teve um momento no final dessa edição do Black aí que vocês estão falando que foi sobrenatural. A gente terminou a edição com batismo, né? Batismo. Foi aquela de... Onde que era aquela cidade? É, uma cidade perto de BH. Era tão forte, é tão forte que teve o batismo lá. Teve batismo. Tinha pessoas que saíram, estavam mergulhando na piscina. Não tava dando tempo. Pulava de ponta cabeça. Não ia pular, não tá aguentando não, cara. Tava nem esperando. É fantástico. Era, não. Foi algo assim, e pra gente, como eu te falei, eu agradeço assim até porque era algo que a gente precisava, porque senão, se você caminhar sem Deus, não tem jeito. Você não consegue chegar em lugar nenhum. Você dava um passo e era isso que acontecia. Você dava um passo e o passo parece que não chegava em terra no firme. Aí você dava outro e você falava, putz, agora eu tô crescendo, aí a pouco você caia de novo. É aquilo que eu falo, tipo, muitas pessoas confundem movimento com progresso, né? Tipo, eu acho que o caminhar sem Deus é movimento. Então, a gente fica andando em círculo, né, velho? Andando em círculo, você tá movimentando. Andando na esteira, você tá andando, mas você não tá indo em lugar nenhum, né? Caminhar com Deus, você caminha em direção a algo. Então, você caminha com foco pra algum lugar. Então, pra onde que você tá indo? E o porquê você tá indo, né? Eu acho que isso é muito importante. Não só o pra onde, mas também o porquê. E é isso que eu acho que vocês ganharam lá, né? Que vocês me contaram que vocês ganharam lá. Vocês saíram lá muito claros. Poxa, a gente... Vocês chegaram na empresa? Como é que foi que vocês fostam chegar na empresa? Eu chamei, né? O evento acabou. Era oito, nove horas da noite. E ainda tinha um jantar. Teve um jantar, tinha uns treinos. Eu liguei pro motorista lá. Falei, vem pra cá. Essa tarde. Eu já sabia que tem. Eu falei, eu quero estar na empresa de manhã. Uau. Implementador igual eu, então. Executor. Eu falei, eu quero estar lá de manhã. Eu quero estar lá de manhã, de qualquer jeito. Liguei pro cara, o cara, o Alessandro. Tá até hoje trazendo minha família aqui pro Belo Horizonte. Pegou eles lá em São Lourenço. Falei, Alessandro, vem buscar a gente aqui. Porque eu quero estar de manhã na empresa. Já queria compartilhar com o time o que você aprendeu. E era quatro horas da manhã. Nós chegamos. Juntamos o time. E aí trouxe tudo ali pra eles. Que tinha parte realmente empresarial. Mas eu falei, olha, eu tô aqui só contando isso aqui pra vocês. Mas a partir de hoje, aqui na empresa, Deus está no centro. E assim, independente da sua religião, que eu respeito, Deus está no centro. O Alessandro, o motorista que trabalha com a gente lá, ele é uma pessoa muito espiritualizada. O Alessandro sempre muito crente e orando por nós. Ele viu que a gente precisava melhorar algumas coisas nesse aspecto. Na hora que nós saímos lá do Black, veio o David Killam. Veio junto assim, conversando com o Eduardo um pouquinho. Eu cutuquei o Alessandro. Você sabe da história, Alessandro. O homem mudou completamente a partir de hoje. Você pode ter certeza. Saiu transformado. O Alessandro saiu transformado. Nós saímos. Ele levantou lá na hora, né? Depois você conta, Du. Conta como foi aí depois que você levantou. Foi eu assim. Isso aí eu falei. Eu lembro que foi um evento. Isso é legal porque muitas pessoas pensam que às vezes eu uso Deus para vender. Não. Eu quero falar sobre isso e você me deixar depois. Deixa eu falar à vontade. E ali era um evento que estava acabando. E eu falei assim. Acabou. Entreguei tudo que tinha que entregar. E eu ensinei como que multiplicava as franquias. E nós aplicamos e vendemos. Exatamente. Eu ensinei a multiplicar. Eu falei. Agora gente, isso aqui não importa. Isso não serve para nada. Se você não tiver isso aqui. Aí eu passei um tempinho explicando sobre Deus. E eu fiz um apelo. Foi uma doideira. A gente fez um apelo ali. Da aliança. Renovar a aliança. E cara. Eu tinha um afastamento. E eu não entendia muito o porquê. Eu falava. Gente, eu tenho fé. Eu acredito. Mas eu. Era aquela coisa. Eu ficava em movimento. Mas nunca. E aí durante o evento. Teve o Daniel Berg. Sensacional. Ali no início. O louvor dele já tocou. Na hora do almoço. Do primeiro dia. Já tinha me tocado. A gente já vai preparando. Em cada intervalo. Já bota um cara a tocar. Posso falar que eu falei assim. Um dia antes. No churrasco lá. Eu vi o movimento. Você já percebe. Aí eu falei. E eu ainda fiquei bravo no movimento. Porque no movimento lá do churrasco. Tava rolando um monte de bebida alcoólica. Não sei o que. Eu falei. Mano. Isso aí não tem nada a ver com nós não. Você me trouxe. Você me trouxe para um evento. Não. Mas aí tinha os meninos lá. O Daniel. Eu falei. Você me trouxe para um evento de crente. Foi. Você me falou. Eu falei. Minha família toda crente. Eu fui criado no Lar Cristão. Mas assim. Eu fui para um evento empresarial. Foi mesmo. Entendeu, Caio? Onde que está o negócio? Aí eu falei. Du. Se eu entrar lá. E aí começar. A cantar. E bater palma. Quando eu for bater palma. Na segunda vez. Eu vou dar uma cotovelada. E você. Sem querer. Eu te derrubo. Porque não é possível. E aí. Até o que eu ia falar. Na primeira canção. A gente estava chorando. Igual criança. Aí eu falei. Que ia dar uma cotovelada. Na primeira. E eu já estava chorando. E aí. Aí que foi o interessante. Ficou muito claro para mim. A sua postura. E o que você trouxe. Cara. Se não puder. Se eu não puder. Isso aqui é dele. Tudo aqui é dele. Eu uso. É estar emprestado para mim. Mas é dele. Se eu não puder. Falar de Deus no evento. Eu não faria esse evento. Se eu não pudesse agradecê-lo. Se eu não pudesse dizer. Que isso aqui é para honra e glória dele. Eu não faria. Cara. Ali caiu todas as minhas fichas. E aí fica muito mais claro. Até para quem está assistindo. Entender. Poxa. Cara. É dele. É dele. Você não usa a empresa. É o contrário. É dele. É o que eu falo. Fale muito de Deus. Pouco de você. E nada dos outros. Nada dos outros. Exato. E foi assim. Ali já caiu a ficha. Poxa. É empresarial. Mas ele está certo. É. Não tem que desvincular. Quem disse? Na realidade tem que... É, mano. Porque tem gente que acha que Deus é açúcar. Que você decide pôr ou não pôr no café. É, cara. Não, mano. Ele é o café. Ele é açúcar. Ele é a xícara. Ele é a garrafa. Ele é tudo, sabe? Exato. Ele não é um elemento que você decide tirar da parada. Ele já está em tudo. Eu simplesmente reconheço ele em onde que ele está. Eu reconheço ele em tudo que... Todas as coisas. Porque é bíblico, né? Reconhecer o Senhor em tudo que você vai fazer.